Fala galera, seja bem vindo ao canal do Castor Felizmente este é o tipo de vídeo que eu não gostaria de gravar Pelo incidente que ocorreu com o Castor, nosso amigo de longa data E hoje nós estamos gravando esse vídeo porque já vai fazer 3, 4 dias Que ele está desaparecido, a sua família já abriu um boletim de ocorrência Na data prevista onde ocorreu o incidente O Berlim acabou capturando ele E João, o que foi que aconteceu, cara, que ele foi passar uma noite lá? O que foi? Eu não entendi direito, cara Então, o produtor já tinha passado uma noite lá, né? Pra mostrar que ele é a raiz e tudo E aí a gente entrou nessa, sabe? A gente quis ficar um desafiando o outro Ah, você não é raiz nada, ah, você é Nutella, você é isso, você é aquilo E acabou que o Castor pegou e falou Não, eu vou provar que eu sou homem também Vou ficar na pedra lá de noite e tudo E mano, por infelicidade, o Berlim apareceu lá Acabou pegando ele, mano Sinceramente, mano, eu nunca senti tanta culpa na minha vida, entendeu? Porque eu fui um dos que ficou falando pra ele ir Fui um dos que jogou na cara dele falando que ele não ia conseguir Aí foi acontecer um negócio desse, mano E tô preocupado, tá ligado? Que é meu amigo também, mano Velho, eu tô até sem reação, mano A gente fica preocupado Pode perceber nos meus canais lá que até dei uma pausa Devido a esse incidente Era alguns vídeos que eu já tinha gravado Devido a preocupação, fizemos uma busca de dia E como a gente precisa dar uma satisfação pra vocês O que aconteceu Por enquanto nós não temos nenhuma notícia Eu e o João Pombo Nós decidimos ir até a mata, ir até a floresta E sinceramente, cara Subir o Lincoln lá na área Hoje ele vai levar pau, cara Vai tomar pau, João Não vou perdoar não, cara Tô com o braço quebrado aqui, cara Mas sinceramente, cara Passou dos limites agora Não, passou dos limites, cara Dessa vez aí eu tava tentando Ia pegar ele e levar na polícia Mas não vai ter nada de polícia não, cara A polícia vai ser eu mesmo Entendeu? Que eu vou quebrar ele no meio, cara Vou quebrar o cara no meio A verdade é essa daí Entendeu? E nós vamos subir lá agora Eu não quero nem saber, cara Se vai ter um, se vai ter dois Ô, João, eu tô até a morte lá, cara Não, eu também Vamos atrás do Rafa Não, cara Eu tô até a morte Não pode ficar assim Entendeu? Eu vou entrar na bagaça lá no Paraná E lá, cara Entendeu? E vamos procurar o Rafa aí Pra ver se nós encontra ele Cara, porque a família dele tá preocupada, cara A mãe dele tá desesperada Entendeu? Se põe no lugar da família dele agora, pô Pô, tenta entender, mano A gravidade da situação, velho Não tem como, velho Vai chegar, se ele aparecer Nós já vamos pegar ele E rebentar ele ali mesmo, velho Pra ver se nós achamos o Castor, mano E galera, a gente vai ver se a gente consegue Encontrar alguma coisa Do Castor ali em cima Alguma pista do paradeiro dele Ou então Conseguir pelo menos capturar Algum desses daí E pra ver se a gente consegue Alguma informação, cara Não, vamos partir pra Vamos partir pra bagaça mesmo Com tudo mesmo, cara Entendeu? Aqui é a raiz Aqui não tem esses negócios de Ah, não sei o que Deixa pra amanhã Na hora que tiver de dia Não, é o horário que eu tenho disponível Tá trabalhando o dia inteiro, cara O horário que eu tenho disponível é agora Falei pro João João é a raiz Chamei o Guilherme Guilherme é Nutella Entendeu? Falou que tinha compromisso Uma dificuldade dessa, cara Ô, colega nosso Aí o cara começou junto com nós Você vai deixar de De ajudar um amigo Que tá perdido na floresta Pra ir em aniversário, pô Tá de brincadeira o seu Nutella De brincadeira, meu Onde tá a consideração, João Pomba? Não, perdeu o meu respeito, velho Eu respeitava o Guilherme Mas depois dessa Perdeu o meu respeito, velho Já era, velho Acabou Galera, nós vamos subir na bagaça Galera, já estamos aqui na entrada da mata João Pomba, tá preparado, cara? Mano, Berlim apareceu aqui, velho Tô com sangue no olho, velho Vou atrás mesmo Ele pode correr pra onde for Que eu vou atrás dele, mano Pra ver se eu acho castor, mano O cara mexeu com um dos meus amigos, mano Ô, relou a mão, velho Beleza, chegou, empurrou Fez graça, assim Até aturo, mano Mas o cara pegou Sumiu com ele, mano Pegou pesado, velho Ô, pode ter certeza, velho Que eu vou atrás, mano Não vou arregar, não Não tem medo, não Linguinha, você tá preparado, cara? Você vai ser o nosso câmera Tô Você vai ter essa responsabilidade Eu e o João não vai arregar Não, eu vou arregar não Já tô aqui Você registra tudo, cara Já tô aqui Você foi contratado pra isso Sim Entendeu? Qualquer coisa Você corre, mas não foge do local Porque aqui eu vou peitar os caras mesmo Não, quer que coisa eu vou pra cima também, hein Vamos lá, então, João Não tem essa, não Bora lá Ô, João, o negócio é o seguinte Você faz a retaguarda pra mim E deixa que eu vou na frente, entendeu? Beleza Entendeu? Se você quiser pegar alguma pedra Algum porrete aí Não, não Eu vou no braço com o cara Não, não Vou na mão Eu vou no braço com o cara, entendeu? O cara quer você pagar de louco aqui Eu vou no braço com o cara Ô, João Eu vou te olhar ele aqui Cara, pior que eu acho que Nós vamos ter que ir meio pareado aqui Porque você conhece o local Melhor do que eu à noite Que você já ficou aqui, cara Vamos lá da lado aqui Você fica Boa Vou na retaguarda Vou ficar olhando na retaguarda da esquerda Aí você olha na retaguarda da direita Linguinha, qualquer coisa que você veja diferente Aí já avisa a nós Pra nós ficar esperto na bagagem Beleza Mas Cadê a trilha? A trilha tá aqui Aqui a trilha, João Vamos nessa O negócio é nós seguir a trilha Tem que tomar cuidado aí com cobra, né? Também É Aqui, ó Esse mato aqui é muito perigoso Eu acho que é isso que tá implantando essas cobras aí, viu, cara? Pode ser também Que aqui Não era um lugar tão pesado assim Esse mato aqui já foi mais calmo Foi mais tranquilo Só esse cara aparecer Começou esses cobras Bom, foi aqui, né, João? Aqui é o lugar que o Rafinha tava Foi aqui que ele dormiu, né? Aí quando a gente voltou aqui O celular tava aqui em cima, né? E a câmera aí? A câmera, né? É Será que não deixou nada do Castor? Com a mensagem do Berlim? Não, alguma coisa que ele tava usando Vocês viram se ele tava de relógio? Não Eu acho que ele só tava com a câmera mesmo No celular Ele tava com a lanterna também, ouvindo? É, isso, a lanterna Aí o Ô, passa o favor aí Galera Se você tiver informação Do paradeiro do Rafinha Do Castor Se você tiver alguma pista, cara Entendeu? Por favor, entre em contato com a gente, cara Se você viu alguma coisa Você mora aqui em volta do mapa Se você tem alguma informação Por favor, cara A família dele tá preocupada Nos avise Não guarde essa informação pra você Qualquer informação, né, João? Qualquer informação vai tá ajudando demais, cara Então, pelo amor de Deus Você mora aqui em volta Você viu alguma coisa estranha Você viu esse cara aqui O Berlim entrando aqui de dia Ou aparecendo aqui de noite Você ouviu qualquer coisa estranha, cara Entre em contato com a gente Que a gente vai tá vindo aqui, velho A gente já tá aqui, na real Ó, a câmera dele tava aqui, né, João? Nessa árvore, né? Tava Tava aqui, mais ou menos, né? Foi aqui que... Ele colocou ela aqui, né? E o Berlim acabou catando Depois a gente recebeu a mensagem dele Naquela pedra, né? Que ele deixou ali João, acho melhor não subir na parte das pedras ali, cara Porque... Deu uma visão melhor, né? Deu uma visão melhor, cara Toma, então Toma cuidado com as pedras aí, João Entendeu? E o vídeo de dia aqui tem muitas pedras, cara Sinceramente É perigoso a gente me chocar Eu já tô com o braço quebrado, cara E eu não quero prejudicar ainda mais O problema que eu tenho, cara Ô, cara Você percebeu? Depois que esse Berlim apareceu, cara Um tanto de problema, João Então Eu quebrei meu braço O Castor Desapareceu Eu acho que esse cara Se não pegar esse cara Não resolve tudo O que tá acontecendo Aqui nesse campo, cara É possível, mano Ô, João O negócio é o seguinte, cara Ô, cara Se for necessário Eu vou pousar aqui, cara De novo Eu vou pousar aqui Ah, mas é perigoso E até eu tenho alguma informação do Rafa, cara A gente não pode Ô, a família dele se sofreu demais, cara E querendo ou não É que esse negócio de desafio aí De passar uma noite A gente colocou a vida dele em risco, cara Todos nós temos responsabilidade Nisso daí Ô, seu palhaço Vem aqui, cara O que é isso? Ele desapareceu De nada, velho Como assim, mano? Achou? O que ele jogou ali? Ele jogou alguma coisa aqui, ó Pega aí, cara Vem aqui Tô enxergando Aqui, a camisa, mano A camisa, ó A camisa, velho A camisa do castor Vem cá, seu safado Vem cá Vagavundo Vamo ali, vamo, vamo, vamo Vamo cercar ele Vamo cercar Cadê ele, velho? Pô, cara Ele desaparece Como assim, mano? Ele tá brincando com nós, mano Ele tá brincando Fica esperto aí, hein Ele pode tá armado Aí o cara fica fazendo dessa, mano De sumir Tem uma pedra aqui, velho Esse cara vem aqui Eu vou jogar uma pedra nele Ele sabe os lugares, velho Que dá pra se esconder O que vocês achou aí? A camisa do castor A camisa do castor Toma cuidado, toma cuidado Todo mundo fica na retaguarda A camisa do castor aqui, mano O cara tá... Ah, mano Ele tá com ele ainda, velho Ele não sumiu com ele, não Tá com ele aqui, ó A camisa do castor? É a que ele tava no dia A camisa que ele tava no dia Cara, isso é um sinal pra nós Tá manchada, será, mano? Não vejo se não acha Não Mancha de sangue, alguma coisa assim, não Não tem nada, velho Ó, um barulho ali O cara veio aqui só pra... Pra jogar a camisa, velho Pelo amor de Deus Cara, com certeza ele tá querendo Dar alguma resposta pra nós, cara Não, pelo menos a gente sabe O castor... É, não sabe, né? Porque a pessoa mostrou a camisa, velho Mano, que... Ah, velho Mas vai ter que vir atrás aqui, mano De novo, não vai ter que precisar Mano, passar uma noite aqui E dar um jeito de pegar ele, velho Mas vai ter que fazer isso, mano Cara, vamos finalizar A gente vai ter que... Ô, você viu? O cara desapareceu do nada, mano Do nada, velho Eu parti pra cima do cara O cara correu na hora que eu fui ver Eu não escutei passos Eu não escutei nada É como se o cara desaparecesse, mano Ele já deve conhecer bem o lugar aqui, hein Ele já deve conhecer, ele sabe Deve ter algum lugar aqui, hein Ele sabe Alguma passagem, alguma coisa assim Um esconderijo Algum esconderijo secreto Isso é um subterrâneo, cara Porque ele... O cara, ele evaporou Apareceu e sumiu do nada, velho Pô, não dá pra entender Uma coisa dessa, mano Sinceramente Ô, João, finaliza aí, cara Vamos ter que voltar mais... Ô, vamos ter que voltar em mais gente Voltar preparado Não sei, cara A gente vai ter que vir preparado Pra esse lugar Vamos ter que... Não adianta só a gente entrar aqui, cara Não, vai ter que pensar Vamos ter que arrumar umas Airsoft aí Vamos ter que... Vamos ter que entrar com... A gente tem que entrar com um plano aqui, cara Tem que entrar com um projeto aqui Vai ter que pensar bem aqui Ô, Ligunha Finaliza o vídeo aí, ô, João Não, rapaziada Eu tô abalado Eu submexi agora Mano, pode... Não... Não, rapaziada Não, rapaziada Não, rapaziada Não, rapaziada